Máquinas Agrícolas passando aqui próximo ao centro de Rolândia Rolândia é uma cidade ainda predominantemente agrícola dependemos ainda muito da lavoura da soja milho feijão arroz principalmente soja, trigo e milho olhem só a altura desse trator dá para passar uma pessoa por baixo correndo esse trator aí é para, ele está, ele é próprio, fabricado especialmente para pulverizar veneno, agrotóxicos eu vou ficar aqui esperando os outros que vêm vindo atrás eles vão trabalhar ali numa fazenda próxima aqui da minha casa direção da represa do Engazinho estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem